Olá, gente linda! Tudo bem com vocês? Olha eu aqui, outra vez. Vaininha deu uma sumidinha. Deu! Muitos dias sem gravar. É uma delícia. É uma verdadeira delícia. Bom, vim comentar aqui com vocês sobre um assunto que eu não podia deixar de comentar, que é o que, meu povo? Bom, finalmente o Black do Rancho, junto com o Mari, né? Anjos, que de anjos não tá aí nada, resolveram aí fazer a rifa, pagar a rifa. Segundo o Black, né? Lá no grupo, ele disse que, gente, pegou dinheiro emprestado pra pagar a rifa, pagar o sorteio da rifa. Aí teve aqueles que quis, aqueles que não quis, né? Porque muita gente compra pra ajudar e não pensando em ganhar, na verdade. A verdade é essa, né? Mas o que eu não entendi, qual é o sentido deles pegarem o dinheiro emprestado, dinheiro emprestado no banco, pra fazer o sorteio da rifa? Se fizeram a rifa pra ajudar na construção e o pastor, na época, qual é o sentido deles pegarem dinheiro no banco, fazer empréstimo pra pagar a rifa? Qual o sentido? Como eu disse antes, não seria mais fácil economizar um pouquinho, né? Porque compra em loja, vence, não é verdade? Fizeram compra de roupa, de sapato, depois foram lá e fizeram compra de material de construção, ou seja, eles estão aí constantemente gastando. No caso, né? Se fosse o caso, economizasse um pouco, faria o sorteio, pagava-se o prêmio da rifa sem fazer empréstimo. Mas não, eles acharam melhor fazer o empréstimo do que dar uma seguradinha nas despesas, né? E fazer o sorteio da rifa. Não entendi, sério, não entendi. Né? Entendo e concordo que se tem que pagar os prêmios da rifa, nada mais que justo. Mas daí, fazer o empréstimo pra pagar esses prêmios, qual foi o mesmo sentido da rifa? Né? Olha, quando eu digo que as histórias são muito mal contadas, né? E gostam de se vitimizar, como no último vídeo. Ai, porque vai processar, porque vai processar. E eu tô aqui, né? Cagando de medo. Tipo do processo, né, meu povo? Eu tô me borrando tantinha de medo. Ainda vem uns imbecis da vida dizendo, ai, tomara que te processem. Ai, meu amor, se o processo fosse tão simples e fácil, não existia mais canais de fofoca. Nem eu, Léo Dias, nem Sônia Abrão, ninguém, nenhum desses estariam mais fazendo fofoca aí. De vídeos, eu ainda faço de vídeos alheios, né? Agora, já Léo Dias, Sônia Abrão faz é da vida mesmo, das pessoas, né? E ai, muita gente confunde eu falar de vídeos com vida. Como se a vida dos mesmos estivessem em um vídeo. Tá bom, né? Pois é, fizeram um empréstimo pra pagar a rifa. Vocês podem me dizer qual foi o sentido? Porque eu não entendi. Se fizeram a rifa pra ajudar um pastor, pastor, e ajudar na obra da casa. E agora, fazer um empréstimo? Então, não seria melhor ter feito um empréstimo antes, né? Pois é, beijo no coração de vocês. Até o próximo vídeo.